eu ia filmar ali por baixo mesmo caminho que a gente fez mas vamos filmar aqui também estamos do outro lado da estação tem o relógio que é o ponto de conta também da galera que marca pra se encontrar, estamos subindo aqui a escada rolante e está vazio a estação porque é meio dia agora e vamos aí galera sempre alegria sempre com alegria eles escolhem suas melhores imagens pra vocês vou mostrar aqui mais um com uma uma decoração de natal bonito também e vamos ver a saída aqui ó a galera que está aí no brasil é cheio de saudade de nagóia estamos aqui na estação de nagóia se eu filmar quente que está aí ó a cura param ó estamos aqui ó para nagóia entendeu vamos até aí ó vamos lá sem atrapalhar entendeu vou colocar uma moeda de 500 entendeu colocar uma moeda de 500 e vamos sair fora é nós galera foi uma pena que ontem que era o dia de dar o rolê estava chovendo e tal mas aproveitar a segunda-feira de sol e para a gente dar um rolê também beleza vamos sair fora vamos embora para iuakura teve uma vez que o cara me perguntou por que que é aqui no japão os bilhetes essa sai a gente tem que pegar de volta na verdade a gente vai usar esse bilhete novamente para sair lá em uakura nosso comprovante de passagem entendeu caminhando aqui galera ó estação tá a gente pode pegar esses de 1 e 17 e vai parar lá em uakura ou esse de 13 horas e 23 mostrar que como que é estação aqui existem essas linhas é de cores verde e azul entendeu e como já mostrei ali no horário que cada horário tem uma pontilhada em alguma cor entendeu e é correspondente a essas linhas que a fila tá vamos pegar a fila verde entendeu porque tá iluminando lá no painel que era a linha verde bem organizado tem a linha vermelha tem todas as linhas aqui